Oi, Rodrigo Faraó, me segue, viu, família? Eu não canto quem não me cega, ok? Só canto com quem me cega. Vamos lá. Ainda por cima somos família com o gás viva. Tô com o peito neve, tão carente desse olhar que mato, Nessa boca quente, revelando tudo. Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica, só mais um segundo. Tô com o peito neve, desejou cachorro, Tô com o cara minha, esperança salva. Tô com o peito neve, tão carente, beijo um tesoneiro, Fico um pesadelo, beijo sem paixão. Tô com vontade de gritar o mundo, Sempre a sintomia do seu coração. Tenha a vontade de um amor que viva, Uma poesia, uma alma de canção. Sem você. Sota-se, salva-se, tá sem você. Aluga o meu braço. Aluga o meu braço. Que viveu, Sem você. Eu tô tão carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve Eu tô tão carente desses olhos negros e teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente dividendo tudo Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais de um segundo Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito uma prisioneira, vivo um pesadelo, beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo, sempre a sempre a guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra numa poesia em forma de canção Sem você, sou cansadora sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de viver por mim Sem você, sou caçadora sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de viver por mim Sem você Sem você Sem você Eu sem você Sem você Obrigada, é meu sério, viu? Obrigada, eu não quero